Olá, acadêmicos, do curso de bacharelado em administração pública. Eu sou o professor Cleverson Bayer Moreira e estarei fazendo junto com vocês o aprendizado na disciplina de organização, sistemas e métodos. Vou começar me apresentando. Eu sou formado aqui mesmo pela universidade, lá no ano de 1999, quando formei minha graduação aqui em administração. Fiz minha pós-graduação em logística empresarial e há algum tempo fiz também o meu mestrado em estratégia empresarial. Um pouco do Cleverson, eu sou professor da instituição desde o ano de 2004 e estou aqui para justamente auxiliar vocês nesse trajeto de organização, sistemas e métodos. Primeiramente, eu gostaria de chamar a atenção de vocês por que é importante a organização, os sistemas e os métodos. Quando nós falamos em organização, pessoal, nós não estamos querendo falar em arrumar bagunça, em fazer alguma coisa nesse sentido. A organização é a união de pessoas que, enfim, um objetivo. Vou falar dois exemplos para vocês aqui que eu acho bastante salutar. Vamos pensar da seguinte forma, que vamos organizar um jogo de futebol. Com os amigos, nada profissional, mas para que a gente possa suar um pouco, poder jogar uma bolinha. Mas para isso nós temos algumas coisas. Primeira questão, precisamos definir onde vai ser. Quem são as pessoas que vão ser convidadas? Como que nós vamos fazer esse convite? Como que vai ser visualizado essa quadra? Se vai ser alugada? Se ela vai ser um espaço público? Como que isso vai acontecer? Qual que é a interação? Quem que vai ser o responsável por buscar o jogo de camisa? Por levar a bola nesse dia? Para que a gente possa realmente poder visualizar. Como que é os nossos amigos? É uma pelada de final de semana? O pessoal é um pouco mais rígido? Como que funciona? Se eu sei que as pessoas que vão estar junto, eu já tenho que pensar em algumas coisas. Se eu vou levar alguém para ser o árbitro desse processo ou não. Por mais que seja um colega, mas ele vai estar arbitrando. Aquele lance mais pesado, aquela disputa de bola mais acirrada. Então isso é muito importante. E isso tudo, ele envolve a organização. Qual que é essa organização? Ela é uma organização informal, entre colegas, entre amigos, entre pessoas que querem jogar uma bola. Mas o que acontece? Ele tem vários atores. E esses atores precisam ser contemplados. Então nós precisamos ver jogo de camisa, bola, árbitro, qual horário que vai ser, se o pessoal que vai ser convidado tem disponibilidade para esse processo. Então veja que uma questão bastante simples, ele precisa de uma organização. Ela é informal. Não tem ninguém contratado para fazer isso. Mas o que acontece? Sempre tem aquela pessoa que se dispõe. Ah, eu vou fazer o convite para o fulano, eu vou fazer o convite para o ciclano, eu vou passar na casa do fulano, vou pegar a outra pessoa lá, vou pegar o João, o Pedro, o José, a Maria, como hoje está também, as mulheres também estão jogando futebol. Então é uma coisa muito importante com relação a isso. Essa organização é que nós vamos estar estudando dentro da nossa matéria. Essa organização que ela tem um objetivo, que é jogar bola. Outro exemplo que eu gosto de fazer, né, contemplando o público feminino, são os tradicionais chá de fralda, tá? Que quando, né, uma mulher está grávida, né, está para ter o neném, né, geralmente as amigas se juntam, né, e fazem uma confraternização. Nessa confraternização é justamente para arrecadar coisas que vão ser utilizadas no bebê, né, geralmente fraldas, pequenas, né, enfim, roupas, né, que vão servir para esta criança. Então o que que acontece, geralmente também é uma organização informal, feita por todas as amigas daquela pessoa, os colegas de trabalho, os parentes, né, aquela prima, aquela tia, né, que é mais escolada e consegue reunir todo mundo. Então marca qual que são os horários, vai marcar qual que é a programação, o que que vai ser servido lá, né, chamado chá de fralda, né, mas pode ser que seja diferente. Então isso tudo vem a colaborar para que consiga fazer um objetivo. O que que é o objetivo? Uma confraternização e também auxiliar essa mãe, né, que vai ter o neném. A gente sabe que as despesas vão aumentar, então é para dar uma força ali no processo, né, para que justamente possa dar os pontapés iniciais. Geralmente são fraldas, né, geralmente auxilia muito, né, principalmente os pais de primeira viagem. Então essas organizações, só para que vocês demonstrem, né, para a gente poder, falei de duas organizações bastante informais e que acontecem dentro de uma normalidade, dentro da nossa sociedade. Dessa forma, o que que acontece? Nós, saindo dessa organização informal, nós temos justamente as organizações formais, que elas podem ser, né, tanto públicas, né, que tem o seu objetivo não é lucro, o objetivo é o bem comum, é aplicar o dinheiro público, né, em melhoria da população, e temos as organizações que são as privadas. Aí sim, essas organizações, elas visam o lucro, elas colocam o capital, né, do sócio para ser trabalhado e visam o lucro. Dessa forma, nós conseguimos entender quais são os objetivos de cada organização. E ao final dessa nossa disciplina, nós vamos entender um pouco desse processo, como que são as organizações, como que elas podem estar sendo melhoradas ao longo do tempo, o que que envolve, os sistemas que envolvem essa organização, tá, e os processos. Então, é muito interessante com base nisso. E eu convido vocês para que possam participar junto comigo. Nós vamos ter três módulos, né, o primeiro deles vai falar exatamente sobre isso, sobre organização. O segundo módulo, ele vai falar, né, sobre a questão dos sistemas. E o terceiro módulo é o método, tá, como que eu posso trabalhar isso. Eu vou fazer uma abordagem que a gente pode aplicar na prática a esse processo, para que vocês possam retirar da teoria e utilizar na prática. Eu costumo, dentro das minhas aulas, fazer da seguinte forma. Eu gosto de colocar uma coisa que é para a gente se entender aqui no processo. Então, nós falamos chamada tecnologia e chamada inovação. A tecnologia, alguém já fez, alguém já foi lá, já pesquisou, já desenvolveu, e essa tecnologia está disposta, está pronta ali para ser utilizada. E a inovação é quando eu consigo transformar essa tecnologia, que geralmente é um livro, uma teoria, eu consigo colocar ela na prática. Quando eu coloco essa teoria que está aqui nesse livro, né, escrito, né, para que possa ser realizado, né, quando eu coloco essa teoria em prática, eu crio uma inovação. Essa inovação pode ser uma inovação somente para o meu negócio, para a minha empresa, como pode ser uma inovação para todos os outros negócios. Então, é muito interessante. No nosso livro, geralmente, eu falo que é a tecnologia. Então, por que nós não abraçarmos essa tecnologia? Sejam muito bem-vindos a esta matéria, tá, Acredito que vamos ter um bom relacionamento e que os próximos módulos estaremos conversando de forma mais individual e quero contar com vocês. Lembrando sempre que fazer uma disciplina à distância não quer dizer que não vai ter trabalho. Você precisa acessar os conteúdos, você precisa fazer as atividades que são relacionadas ao curso para que você possa fazer o bom desempenho das suas atividades. Mas vamos lá, você tem total autonomia para os seus estudos, nas horas e nos momentos em que você puder, mas não deixe de acessar os conteúdos e dar esse seu melhor para que você possa crescer enquanto acadêmico, enquanto gestor. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho